No Vale do Jequitinhonha, a Polícia Civil conseguiu identificar o responsável pela criação de um perfil fake e postagem de publicação relacionados a massacres nas escolas. Nossa, de novo nós estamos falando desse negócio, né? Não teve um aqui em Valadares ontem? De uma pessoa famosa? Famoso que fala? Famoso não, é. Influência de quê? Influência. Mas, esse caso foi registrado na cidade de Almenara. Roberto Tomás está chegando. Ô, Tomás, esse assunto, eu já fui abordado na rua, a pessoa falando assim, você fica falando nisso aí, ó, aí fica incentivando. Não é nós que incentivamos nada não, né, Tomás? Nós estamos falando porque está acontecendo, não é? Eu acredito que nossa missão é de sempre alertar, viu, Niko? Porque tem dado dor de cabeça e também pano pra manga, como diziam nossos pais, né? Pano pra manga e muito pano. Porque esse caso que aconteceu em Almenara, Niko, envolveu aí um adolescente de 13 anos de idade que criou um perfil falso em um aplicativo de vídeos curtos. Esse aplicativo, ele fazia algumas ameaças e citava algumas escolas lá na cidade de Almenara com a intenção e nomes dizendo que ia fazer algum tipo de maldade, né, com as pessoas, os alunos dessa escola. Então, peça bastante atenção quem está em casa também, pra não criar pânico e também não levar a mensagem distorcida. Porque às vezes a pessoa liga a televisão agora e fala, ó, vai ter massacre. Não era nada disso. A polícia civil está monitorando todos os acessos e sites e também aplicativos. E segundo informações, chegou precisamente na casa desse adolescente de 13 anos de idade. E lá, ó, bateu na porta, a mamãe dele atendeu. E aí, foi explicado pra ela toda a situação desse perfil criado, perfil falso, em uma rede, um aplicativo de vídeos curtos. Aí, explicado tudo, conversaram com ele também. Ele falou que era só uma brincadeira. Uma brincadeira de péssimo gosto, realmente, mas que os pais são agora responsabilizados por essas atitudes. Aí, teve que a mamãe ir responder, né, até o delegado, pra explicar que aquilo tudo não passava de uma brincadeira de mau gosto. Então, envolveu aí tempo e também depois, ó, puxão de orelha, Nicometes. Que não é coisa pra brincar, né, Tomás? Não é pra brincar com isso, gente. Isso gera tormento. A comunidade escolar já sofre uma série de tormentos. A gente sabe quais são as condições que trabalham, atuam aí os profissionais da educação, né. A gente sempre fala, desde novo, que deveriam ser os profissionais que tivessem o maior salário no nosso país, né. Porque lidam com a coisa tão melindrosa que é a educação. Nos formam como cidadãos, cidadãs. São pessoas que nos orientam, nos dão as primeiras correções juntamente com a família. Faz um trabalho muito mais familiar do que propriamente de educação. Há diretoras e professoras que a gente considera até como mãe. A gente chama a turma da cantina de tia. Significa que é uma família. A comunidade escolar é uma família. Então esse povo já trabalha sob pressão. Ainda vem alguém fazer piadinha com o trem sério. Já é um tormento. Tem uns aborrecidos que trabalham nas escolas que ficam perseguindo colega de trabalho. Parece que tem um trem lá, um espírito que entra neles. Já não bastavam as dificuldades do sistema educacional. Ainda tem esses percalços de alguns engraçadinhos. Tem aluno aborrecido que não tem boa educação e vai fazer agredir professores verbalmente, torturar psicologicamente, ameaçar com arma. Uma série de coisas que a gente já viu. Agora começa ataque. Matar não sei quem na escola. Aí vem um bobalhão, uma bobalhona e posta como se fosse uma brincadeira. E usando perfil fake ainda. A gente fala fake, mas é falso, né? Falso, perfil falso. Fake é inglês. Eu não sou inglês, nem norte-americano, não falo inglês. É perfil falso. Ah, isso aborrece a gente, Tomás. E o que vocês contaram aqui ontem, aqui da negócio de influência aí, que não sei quantos milhões de seguidores. Eu não vou atrás de vocês bober. Ah, eu sou seguidor de Jesus, Tomás. Eu sou seguidor de Jesus. Negócio de influência. Que influência o quê? Influência negativa? Esse trem pipocou o mundo afora essa reportagem que vocês deram aqui, ó. Toda hora aparecem me mandando. Eu falando não sei o quê, não sei o quê. Não falei nada mais que o óbvio. Tá cansativo esse assunto. Quem não tem coisa pra brincar, pega uma vassoura, um rodo, uma mangueira, liga lá na torneira, vai lavar o quintal, vai aguar uma planta, vai fazer uma horta, vai lavar o carro do seu pai e da sua mãe, vai pra roça lá na sua avó ajudar a capinar, cuidar da braquiária, a uma capina um lote, vai varrer a rua, tá sem o que fazer? Fala, Tomás. Desculpa, meu filho. Ô, Nico, não, eu só, assim, logicamente, o seu desabafo e de muitos pais, né, preocupados com essa situação, a gente lembra, quando muito jovem, estudando o Teotônio Vilela, mesmo escola, né, que você também estudou, que hoje chama Honrosamente Padre Eulário Lafuente Loss, a gente lembra das brincadeiras e aquele astral bacana que tinha antigamente, né, de brincar, de ter o intervalo, que antigamente era o recreio, né, tão famoso, de chegar, pegar aquela sopinha bacana que servia lá, e aquilo era um universo muito bom, que hoje em dia foi se perdendo, e a gente, quando ouve esse tipo de história, eu sinto, o que você tenta expressar é a mesma coisa que eu tento dizer todos os dias aqui também, nos vivos, e quando a gente vê coisas assim, dá uma vontade de pegar o caboclo de chinelo, Ah, tá, mas hoje em dia não pra fazer nem isso. Vara de Goiaba, Tomás, mas aí se eu falar um negócio desse aqui, daqui a pouco, como é que fala quando a pessoa não agrada a pessoa no comentário, faz o que com ela, Tomás? O que que faz? Cancelar? O que é cancelar o que? Eu quero saber o negócio de cancelar. Cancelado. Cancelado o que, rapaz? Ah, mas olha lá o outro defendendo a volta da vara de Goiaba. Quer ver a gente falando isso aí? Tô defendendo volta de nada, não. Eu agradeço a minha mãe e meu pai pela chicotada de vara de Goiaba que me deram, que eu era peralto, hein, Tomás? E se não me corrija, eu tava lascado. E o puxão de orelha? Puxão de orelha. O jarão mesmo já foi levantado, né, jarão do chão? Hã? A gente ia junto pra orelha não arrancar, né? É, e graças a Deus por isso. Hoje você vê nas faculdades, os alunos têm respeito nenhum pro professor. O professor tá falando, todo mundo mexendo no celular. Verdade. É um bando de sem noção. Ainda bem que esse mundo vai ficar pra eles, eu já tô indo embora. Eu vou morrer com 100 anos mesmo. Obrigado, Tomás.